Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vou fazer uma outra regravação de um vídeo, porque teve algumas meninas que estão comentando no vídeo que o vídeo está preto, só ouvir a minha voz, que é esse vídeo aqui da Elza, a Elza do Fronze. Muitas meninas estão me falando que só está ouvindo a minha voz e para elas aparece a tela preta. Eu fiz o teste, para mim apareceu normal. Eu verifiquei no meu celular, no celular da minha mãe, no celular de um amigo, no tablet, no computador, para mim está aparecendo normal. Mas muitas meninas me falaram que a tela está ficando preta para elas. Então, eu vou fazer essa regravação para que vocês possam conseguir fazer, tá? E também eu vou deixar a outra aí no canal, que ela está dividida em duas partes. Aqui eu vou tentar deixar em um vídeo só, tá? E comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, tá bom? Então, vamos começar a fazer a nossa linda Elza. Para estar fazendo a Elza, eu estarei utilizando pérola azul clara, nude, branca, amarela, vermelha e preta, tá bom? Vou estar usando essas cores para estar fazendo. Mas eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o outro vídeo da Ana, desculpa, da Ana não, da Elza. E também estarei deixando o link aqui embaixo também na descrição de todas as minhas redes sociais e também da playlist que eu fiz das princesas. E aí vocês vão poder ver tudo, tá bom? Vamos começar? Ah, e também estarei utilizando o nylon 045 para fazer a Elza. Vamos começar? Ó, vamos pegar um pedaço de nylon. Aí vamos colocar quatro pérolas peroladas. Ó, três. Na quarta a gente cruza. Aí nós vamos colocar uma perolada na esquerda, na direita, uma azul na esquerda e vamos cruzar com uma perolada. Ó, vai começar a ficar assim, tá? Aí vamos colocar uma perolada na direita, uma azul na esquerda, uma perolada na direita e uma perolada para cruzar. Vamos colocar uma perolada na direita, uma azul na direita, uma azul na esquerda e uma perolada para cruzar. Ó, sempre lembrando de apertar bem, tá? Ó, vai ficando assim, tá? Aí vamos colocar novamente uma perolada na direita, uma azul na esquerda e uma perolada para cruzar. E novamente, uma perolada na direita e cruzar com a perolada. Aí vamos colocar uma perolada na direita e cruzar com a perolada. Ó, vai sempre apertando para ficar firme, ó, como já está ficando. Vamos colocar uma azul na esquerda, uma perolada na direita e uma perolada para cruzar. E vamos colocar três peroladas, duas na direita, uma na esquerda, com a na da direita nós vamos cruzar na esquerda e o nosso nylon irá mudar a posição, tá? Aí agora nós vamos colocar duas peroladas na esquerda. Ó, gente, eu tenho, ficou assim, eu tenho o hábito de virar assim e começar do lado esquerdo, tá? Mas você pode, se você não quiser virar, você não tem essa necessidade. Então você vai colocar agora duas peroladas na esquerda, uma azul na direita e vai cruzar. E vai passar o seu nylon, lembrando, sempre dentro dessas pérolas, será uma de cada vez, tá? Que você vai passar o seu nylon. Aí vai colocar uma na esquerda, uma na direita. Aqui vai ser só azul, tá? Agora vamos seguir uma sequência de azul. direita e esquerda, passo o nylon dentro da pérola de baixo, esquerda e direita, cruza. Lembrando sempre de passar o nylon nas pérolas de baixo, tá? Aqui eu vou colocar duas na direita, porque o nylon vai estar pequeno e não vai dar pra dar continuidade. Então eu já vou trocar o pedaço do nylon agora. Aí eu vou esconder o meu nozinho. esconder o meu nozinho. Ó, agora a gente vai pegar um pedaço de nylon, vai passar nessa pérola e nessa. Ó, sobe aqui, sobe aqui, ó, tá? Aí nós vamos dar continuidade nas pérolas azuis. Esquerda e direita. Passo o nylon na pérola. Aí esquerda e direita. Cruza. Novamente, esquerda e direita. Cruza. E passa novamente o nylon na pérola de baixo. E duas peroladas na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. E esconde o nó, tá? Pra que... Opa, quase caiu. Ó, como está ficando. Tá? Ó, agora a gente vai pegar mais um pedaço de nylon. Vai vir aqui, ó. Pera aí. Ó, a gente vai pular a primeira pérola. Vamos ir na segunda pérola. Ó. Tá? Aí nós vamos colocar duas pérolas peroladas na esquerda. Uma perolada na direita. E vamos cruzar. Vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui. Tenta deixar, gente, o seu nylon sempre ponta com ponta, tá? Aí você vai pegar uma nude na esquerda. Uma perolada na direita. Cruza. Ó, como está ficando. Aí vai pegar duas pérolas azuis. Esquerda e direita. Vai cruzar. Vai passar novamente na pérola de baixo. Novamente azul, esquerda e direita. E, novamente, passa o nylon. E aí você vai colocar agora uma na esquerda, azul. E uma perolada na direita. E vai cruzar. Vai ficar assim, ó. Tá? E aí, novamente, vai passar o seu nylon nas pérolas de baixo. Uma de cada vez. Aí vai colocar uma perolada. Ou, desculpa. Uma nude na esquerda, uma perolada na direita. E cruza. E vai colocar agora duas peroladas. Esquerda e direita. Com o nylon da direita, você vai cruzar na esquerda. E o seu nylon, ele vai... Opa! Ele vai mudar a posição. Ele vai subir, tá? Gente, eu tive que cortar, porque eu me enrolei aqui com o nó na hora de esconder. Então, eu peguei outro nylon. Aí, você vai pegar aqui. Vai por aqui, ó. O seu nylon. Então, nós vamos pular a primeira pérola. Vamos ver aqui na segunda pérola, na nude, tá? Aí você vai colocar... Deixa o seu nylon... Tenta deixar ele ponta com ponta, tá? E aí você vai colocar uma nude na esquerda. Uma perolada na esquerda. E uma nude, você vai cruzar. Tá? Que a gente vai começar... A gente vai fazer a mãozinha da nossa Elza. Caso tenha algum outro vídeo que está dando problema, me avisem. Que aí eu vou estar regravando, tá? Eu estarei regravando alguns vídeos pra ficar melhor pra vocês também. Ó. Como ficou. Aí agora, nós vamos utilizar pérolas azuis. Esquerda e direita. Cruza. Novamente. Lembrando sempre, tá? Que nós vamos usar as pérolas daqui. Ó. Como aqui já tá ficando. Tá? Aí vem... Mais duas azuis. Esquerda e direita. E vamos colocar uma azul na esquerda. Uma perolada... Não. Uma nude na direita. Cruza. E vamos passar novamente. Ó. Aqui como está ficando. Pra ficar melhor pra vocês entenderem. Tá? Aí nós vamos colocar agora, aqui, uma perolada na esquerda. Uma nude na direita. E cruza. Vamos passar novamente o nosso nylon na pérola de baixo. Aí aqui a gente vai começar a utilizar a pérola amarela. Deixa... Não vou por menta aqui. Aí nós vamos colocar uma perolada na esquerda. Uma amarela na direita. E vamos cruzar com a amarela. Ó. Aqui. Opa. Ó, gente. Vou... Gente, ó. Disfarça, tá? Aqui vai ser duas amarelas. Ó. Tá? Vamos colocar duas amarelas, ó. E agora nós iremos colocar duas amarelas na direita. Uma amarela na esquerda. O nylon da direita nós vamos cruzar na esquerda. Porque irá mudar a posição do nosso nylon. Tá? Aí eu vou virar de novo aqui. Mas vocês podem... Se vocês não quiserem virar, também fica a critério de vocês. Tá? Aí nós vamos colocar duas pérolas amarelas na esquerda. Uma amarela na direita. E cruza. Passo o nylon na pérola de baixo. E vamos colocar uma amarela na esquerda. Uma perolada na direita. Cruza. Ó. Tá? Ó. Aí agora a gente vai colocar uma perolada na esquerda. Uma azul na direita. E vamos cruzar. Passamos o nosso nylon sempre nessas pérolas. Tá, gente? Aí vamos colocar duas azuis. Esquerda e direita. Mais duas azuis. Esquerda e direita. E novamente, mais duas azuis. Esquerda e direita. E agora nós vamos colocar duas peroladas. Uma na esquerda, uma na direita. Com o nylon da direita, nós vamos cruzar na esquerda. E o nosso nylon irá mudar a posição. Ó como está ficando a nossa elza. Novamente, tá, gente? Eu vou virar aqui. Aí nós vamos colocar duas peroladas na esquerda. Uma nude na direita. E cruza. Aí vamos colocar duas azuis. Esquerda e direita. Passo o nylon na pérola de baixo. Esquerda e direita. Gente, se você estiver ouvindo um barulhinho, é que o ventilador está ligado. Tá aqui. Tá muito calor. Então, eu tive que deixar o ventilador ligado. Ignore o barulhinho, tá? Aí vamos por mais duas azuis. Aí agora nós vamos colocar duas peroladas. Uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Ó. Como começou a ficar. Aí vai ser duas amarelas. Esquerda e direita. E... Mais duas amarelas. Nós vamos por duas na esquerda. E vamos dar dois nozinhos, tá? Aqui. Aqui. Ó. Agora nós vamos por mais duas peroladas. Duas na esquerda. Uma na direita. E vamos colocar... Vamos colocar duas peroladas na esquerda e uma azul na direita. Vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui de baixo, tá? Sempre iremos passar. Deixa o seu nylon... O nylon tenta deixar ele ponta com ponta, que é mais fácil pra você trabalhar. E vamos colocar duas nudes. Uma na esquerda e uma na direita. Vamos cruzar. Passa novamente o seu nylon na pérola de baixo. E... Vamos pegar mais duas peroladas... Ou... Duas nudes. Esquerda e direita. Passa o nylon na pérola de baixo. Mais duas nudes. Esquerda e direita. Não, gente. É uma nude e uma azul. A azul na direita, tá? Aí, vem aqui e passa o seu nylon novamente. Aí, vamos pegar duas peroladas. Esquerda e direita. E vamos passar novamente aqui o nosso nylon. E vamos pegar duas amarelas. Uma na esquerda e uma na direita. Com o nylon da direita, você vai cruzar. Vai ficar assim, tá? Agora, nós vamos colocar três pérolas amarelas. Duas na esquerda, uma na direita. Cruza. Passa o nylon. Nós vamos passar o nylon aqui nessas pérolas, tá? Uma por uma. Agora, vamos colocar mais duas amarelas. Esquerda e direita. Passa o nylon na pérola de baixo. Aí, vamos colocar duas nudes. Esquerda e direita. Vamos passar o nylon na pérola de baixo. Vamos pegar uma nude na direita. Uma vermelha na esquerda. E cruza. E aqui, eu vou dar dois nozinhos, tá? Porque o meu nylon não vai dar. Então, eu vou dar dois nozinhos. Olha como está ficando a nossa Ana, ou nossa Elza. Disfarça. Aí, vamos pegar um pedaço de nylon. Agora, nós vamos colocar duas amarelas. E vamos pôr duas peroladas, duas nudes. Lembrando que, na terceira, na quarta, a gente vai cruzar. Então, a quarta será a quarta nude, tá? Ó, vai ficar assim. Ó. Aí, nós vamos pegar o nosso nylon. Vamos passar... Gente, eu falei errado, tá? Eu falei que era duas nudes e duas amarelas, né? Não, eu inverti. São três amarelas. E a última... E a quarta pérola é a nude, tá? Vai ficar assim. Eu acabei invertendo, tá, gente? Aí, você vai pegar aqui, ó. Vai passar o seu nylon aqui, dentro dessa primeira pérola. Você vai passar o seu nylon. E vamos utilizar mais duas nudes. Esquerda e direita. Passar o seu nylon novamente na pérola de baixo. Aí, nós vamos colocar uma nude na esquerda, uma vermelha na direita e cruza. Novamente. Vamos colocar uma nude na esquerda, uma vermelha na direita e cruza. Aí, vamos por duas nudes. Esquerda e direita. Passar o seu nylon na pérola de baixo. Aí, nós vamos colocar... Vamos colocar... Aí, nós vamos colocar uma nude na esquerda, uma amarela na direita e vamos cruzar. Passar o seu nylon. Aí, vamos passar... Aí, vamos colocar mais duas amarelas, esquerda e direita. Aí, gente, aqui eu vou dar dois nozinhos. Agora, nós vamos colocar quatro pérolas amarelas. Vai ficar assim, tá? Aí, vamos colocar aqui. Ó, vamos colocar aqui. Ó, vamos colocar aqui. Agora, duas nudes, esquerda e direita. Aí, vamos por uma preta na esquerda, uma nude na direita, cruza. Passa novamente o nylon nas pérolas de baixo. Vamos colocar duas nudes, esquerda e direita. Passa o nylon na pérola de baixo. Passa a pérola de baixo. Mais duas nudes, esquerda e direita. Passa novamente. Passa a pérola na pérola de baixo. Passa a pérola na pérola de baixo. E duas nudes, esquerda e direita. Passa a pérola na pérola de baixo. Passa a pérola na pérola de baixo. Passa a pérola sobre a pérola de baixo. Passa a pérola de baixo. E vamos colocar duas amarelas na esquerda, uma amarela na direita, cruza. Com o nylon da direita, você vai cruzar na esquerda e vai ficar assim a nossa elza. Aí, novamente, nós vamos colocar duas amarelas na esquerda e uma amarela na direita. Cruza. Passa o seu nylon novamente na pérola de baixo. Aí, vamos colocar uma nude na esquerda, uma preta na direita. Cruza. Vamos colocar duas pretas, esquerda e direita. Passa o nylon na pérola de baixo. Aqui vai ser uma sequência de pérolas nudes. Ó, como está ficando. Tá? Mais duas nudes, esquerda e direita. E nós vamos colocar uma nude na esquerda, uma preta na direita. Cruza. Vamos colocar duas pretas. Ó, como está ficando. Aí, aqui nós vamos colocar uma nude na esquerda, uma amarela na direita. Cruza. Passa o seu nylon. E vamos colocar duas amarelas na esquerda, ou você põe na direita, fica ao seu critério. Ó, como está ficando. Ó, vamos colocar quatro pérolas amarelas. Passa o seu nylon aqui, ó, na primeira pérola. E aí, você vai pegar duas nudes, uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Não, gente, ia invertir. Peraí. Peraí, tá? Não é duas nudes, tá, gente? Agora é duas amarelas. Eu falei errado. Duas amarelas. E aí, agora a gente vai colocar uma nude na esquerda, uma amarela na direita. Cruza. E aí, agora vai ser uma sequência de pérolas nude, tá, gente? Esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Nude. Esquerda e direita. Nude. Esquerda e direita. Esquerda e direita. E agora, amarela. Esquerda e direita. Passo nylon. Duas amarelas. E agora, vamos colocar três amarelas na direita e dar dois nozinhos. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Ó. Como está ficando a nossa elza. Tá? Ó, agora a gente vai pular a primeira, vem na segunda pérola, vamos colocar duas na esquerda, amarela e uma na direita, cruza. E duas amarelas, uma na esquerda, uma na direita e cruza. Aí aqui nós vamos colocar duas nudes, esquerda e direita. Não, gente, ó, um disfarce. Novamente, aqui vai ser a amarela na esquerda e a nude na direita, tá? E aí nós vamos colocar duas nudes, esquerda e direita. Mais duas nudes, esquerda e direita. Lembrando sempre que você vai passar o seu nylon nas pérolas de baixo, tá? Como eu expliquei anteriormente, ou melhor, anteriormente não, no começo do vídeo. Agora vai ser a amarela, esquerda e direita. Passa o nylon. Esquerda e direita. E vamos colocar duas na esquerda e dar dois nozinhos. Ó, como está ficando. Agora nós vamos pegar novamente um pedaço de nylon. Ó, aqui. Vamos pôr na segunda pérola. E agora vai ser uma sequência de pérolas amarelas, tá? Vamos pôr duas na esquerda, uma na direita, cruza. Passa o nylon na pérola de baixo, que são essas aqui. Esquerda e direita. Opa, sem deixar o... Sem rolar no nylon. Esquerda e direita. 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 E duas na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. E vamos dar os dois nozinhos. Ó, como está ficando. E agora a gente vai para a última carreira. E nossa elza está pronta. Pula a primeira, vem na segunda. Vamos colocar três pérolas. Duas na esquerda, uma na direita e cruza. Passo o nylon na pérola de baixo. Passo o nylon na pérola de baixo. Duas, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. E vamos colocar novamente duas na esquerda. E vamos dar dois nozinhos. E a nossa elza está finalizada. Espero que vocês tenham gostado. E desculpe o problema com a outra elza que tem aí no canal. Que ela está dando... Muitas meninas estão falando que a tela está preta. É só ouvir a minha voz. Então, aqui está essa. Espero que essa não dê problema. Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.